Esse programa tem oferecimento da Clínica Cardiomais, próximo à Câmara de Pedreiras e Simplício Araújo. 208 milhões esquecidos do abono salarial só poderão ser sacados no final de março. Eu estou falando do PIS-PASEP, de repente você tem esse dinheiro aí e não sabe, né? Mas o governo federal autorizou aqui que o saque agora só no final de março. É uma previsão inicial que era de valores que poderiam ser retirados a partir de 8 de fevereiro, junto com o benefício referente ao ano base 2020. São mais de 320 mil trabalhadores que não sacaram o benefício referente a 2019. O dinheiro poderá ser sacado seguindo o calendário do abono referente a 2020. Mas o governo bateu o martelo e só pode ser sacado a partir do final de março. Eu sou Sandro Wagner e este é o nosso Comentando de hoje. O governo federal adiou para o fim de março o início do prazo para o saque nos valores esquecidos do abono salarial do PIS-PASEP. São mais de 320 mil trabalhadores que deixaram de sacar o abono salarial do PIS-PASEP referente ao ano de 2019. Pai, muita grana, né? São 208 milhões que foram liberados entre julho de 2020 e junho de 2021. Mas que ficaram esquecidos pelos beneficiários, né? Aí você tem um dinheiro no banco e não sabe que tem direito a receber. Não procura consultar e dá nisso. No início do prazo, para quem quisesse requerer os valores, começaria no dia 8 deste mês. Só que agora o saque poderá ser feito somente a partir do dia 31 de março. Depois de encerrados os pagamentos referentes ao calendário do ano base 2020, para não atrasar. Essa é a informação antecipada, que foi notícia do Bom Dia Brasil e também notícia nos maiores sites e também telejornais do nosso país. Para receber o valor atrasado, o trabalhador terá que fazer uma requisição junto ao Ministério do Trabalho e Previdência. Vamos dar uma pausa aqui para o nosso comercial, Simplice Araújo, secretário, não é mais secretário, né? É pré-candidato ao governo do Estado. Inclusive, deu ontem uma entrevista explicando aí por que não desistiu da sua pré-candidatura. E muita gente entendeu que o que Simplice está batendo é a teca que todo mundo quer. Que é emprego. Quem que não quer emprego? E também, doutor Regivaldo Gonçalves, cardiologista da Clínica Cardio Mais, bem ali pertinho do Banco do Brasil, bem próximo à Câmara Municipal de Pedreiras, tá? O atendimento, você pode marcar pelo telefone 99, que é o DDD, aí 991824989, que é o DDD, aí 991824989, na rua Ciro Rego, bem próximo à Câmara, número 854, não tem como você errar, tá? Então, depois aqui dos nossos patrocinadores, eu vou falar pra você quem tem direito ao abono, tá? Do piso pra zero que esqueceu. Eu volto já. Comentando, toda terça e sexta-feira, apresentação e produção do jornalista Sandro Wagner. Clínica Cardio Mais, sob a responsabilidade técnica do doutor Regivaldo, médico cardiologista e intensivista, se consolida em Pedreiras, com um serviço de excelência em cardiologia, oferecendo atendimento nas áreas da cardiologia clínica, risco cirúrgico, ecocardiograma, dupla de carótidas e vertebrais, eletrocardiograma, mapa de vinte e quatro horas, router, teste ergométrico, além de todos os exames laboratoriais. Uma clínica moderna, com todos os exames da cardiologia, atendimento humanizado para você se sentir em casa. Clínica Cardio Mais, excelência em tudo. Rua Mané, Corrego, oitocentos e cinquenta e quatro, próximo à Câmara dos Vereadores, centro de Pedreiras. Implício Araújo, o senhor é a favor de diminuir o ICMS nos combustíveis? Eu tenho a mesma opinião que o governador Flávio Dino. Sou a favor de zerar o ICMS dos combustíveis e acho que devíamos revisar todos os impostos no país. Tem coisa mais absurda que combustível. Para usar gasolina ou diesel, você tem que ter um carro ou uma moto. Você já pensou nos medicamentos? Um pobre que toma um analgésico paga num comprimido o mesmo valor de impostos que um empresário que ganha milhares de reais por mês. O Brasil realmente precisa de muita justiça fiscal. Temos todos que cobrar dos representantes nacionais uma reforma tributária justa. Sem reforma tributária, o Brasil não atrai investidores, não cresce e nós não teremos mudança nessa atual situação. Já estamos de volta com o nosso podcast comentando, falando sobre o abono do PISPASEP esquecido. Que vai agora, a data que era para começar 8 de fevereiro, passou para 31 de março para quem tem direito. Quem tem direito? Vamos lá. Tem direito a um abono salarial de 2019 que recebeu em média até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias naquele ano. É preciso que o trabalhador já estivesse inscrito no PISPASEP há pelo menos 5 anos. Se você trabalhou em 2019, mesmo que tenha carteira assinada, recebeu em média dois salários mínimos, mas não estava inscrito no PISPASEP há 5 anos atrás, não adianta você não vai receber. Então, já tem que ter inscrito no PISPASEP pelo menos 5 anos naquele ano e com os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais a RAIS ou o E-Social, conforme a categoria da empresa. O valor do abono salarial de 2019 ficou entre R$ 92 a R$ 1.100, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano básico, é o mesmo ano de 2019. Pelas regras do abono salarial, o beneficiário tem direito assegurado ao abono pelo prazo de 5 anos. Quer saber como você pode consultar? Muito fácil. Os trabalhadores podem consultar. Se tem esse direito ao abono salarial por meio de telefone, o 158, ou do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Tá bom? É isso. Muito fácil, né? Um abraço a Clerton Sousa, dona Erenilde, da rádio valefm.net.br e Giovanni Alrosa, da radios3.com.br Um abraço a todos. Nosso podcast Comentando vai ficando por aqui. E até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho